Música Daí galera, Vonitrix Games aqui Então pessoal, estamos aqui em mais um vídeo de Super Mario Omega E hoje vamos iniciar a torre do Bowser Que era pra eu ter iniciado em outro vídeo né Mas beleza Vamos lá Não tem música? Beleza A música começa agora Droga Não, vamos voltar Eu não gosto de ficar sem a pena Eu tenho pena de perder minha pena Se abaixo aí Ae Vamos lá então Já deixei um like galera Que essa série já tá na reta final Eu já tenho uma hack planejada pra começar depois E depois de ir mais o Omega era pra eu começar o Adventure Hill 2 Mas ainda não foi lançado né Então Tem que começar outra coisa Porque o canal não dá pra ficar sem série Espero que não dê direitos autorais Vou tocar essa música de castelo Eita foi quase Aqui dava pra eu ter ido no Carcupado também Droga Ah é Passei a segunda porta Esse aqui é o final de verdade Daí tem que passar a torre do Bowser Que é um nível Um nível que não é muito grande Mas é um nível Ou seja A última fase é um nível Mas beleza Vamos lá Nem encostei no estímulo Mas beleza É isso Tá bom né Que bom que eu tava no Carcupado E eu caí direitinho na lava Vou dar um save aqui Porque sabe como é né Eu tô ruim Eu sempre falo isso Droga Eita Foi quase Mas beleza E eu acho que não vai atirar Ele atira na hora que eu pulo Au O negócio aqui cai Eu tinha dado o save lá no início Beleza Tá bom Será que eu tô no final Ou não Eu acho que quem joga Mario Omega Pela primeira vez Vai pensar que Aqui é a última fase Mas não Então eu acho que eu tenho que ir rápido Que o negócio vai dar a volta E eu vou Vamos lá Aê Cheguei bem na hora Beleza 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 Então galera Já devo estar no final Eu sempre falo isso Quando não tenho o que falar Parabéns pra mim mesmo Eu esqueço de dar save E eu volto muito pra trás Aê Chegamos aqui Então bora lá Tá Eu tenho que esperar o bicho aqui voltar E eu não tinha visto que tinha Chomp ali Beleza Agora não encontrei ninguém né Chomp O Chomp é meu bicho favorito de castelo Tá bom Vamos passar aqui Ah Entendi É mas não gostei Entendi mas não gostei Ah quer saber vamos Vamos jogar ali embaixo E eu vou tentar E eu vou tentar ir de um jeito mais fácil Não deu Então vamos fazer do jeito tradicional Mesmo Como eu sou mudo Eu não consegui ir do jeito Harkin Do jeito tradicional Aquele negócio Esse negócio aqui é estranho Às vezes ele ajuda Outras vezes ele Age como Chomp É meio que eu não entendo muito bem Como é que esse negócio Ser Até agora nada do final desse castelo Eu acho que o vídeo vai ser só esse castelo O mesmo O troço foi ser do lado da porta Agora vai ter encerra Vai logo Tá um pouco difícil Como se diz daqui Mas beleza Aqui é Acho que tinha que ir no Corpado de qualquer jeito Loco Eu tô bom no Corpado hoje Droga Lá vou eu Esquecendo de dar save De novo Então tá Eita o bicho vai vir Olha lá Chomp Tem alguma coisa aqui embaixo? Tem é nada Só lava E a minha morte Tá louco Mas tem lava pulando De tudo que é lado Aê tem Tem esse negócio aqui E eu vou pegar Se esse bicho não bater em mim Não tem como quebrar aquilo ali Eu acho Droga E agora Meu amiguinho Apareceu Era o único Que tava faltando Nesse castelo Né amiguinho Calma aí Já sei Já sei Beleza galera Cadê aquele bicho lá O Magic Cool Vamos lá Aê agora Vamos perder Mas Pelo menos Podemos passar Né Podemos Aê Agora só dá save E passa Passa Aê Vamos lá Então galera Vamos ter Mano isso aqui Eu espero Tem uma meia hora Já que eu tô falando isso Eu acho que quando eu comecei a falar Isso eu tava só no início De castelo Falou Não tem problema Tá bom Vamos tentar ir direto Vamos Aê Tá galera Até agora tá fácil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu disse O lado Meio de tudo Mas não significa que não passamos Joga Eu esqueci de dar save Como sempre Se eu tivesse só entrado aqui Mas não Bicho Eu tenho que ir lá e cair Atira Atira Na hora que eu vou Ele vai atirar O Bowser Deve mandar Arrumar aquela estátua Ele que não tá atirando Droga Eu tentei rápido Mas ele não pulou Ah é Agora ele fez o que eu queria Acha Pou Ah Eu vi As grandias aqui É o início Da torre do Bowser Então Devia ter um chatão Né Tipo Tem um início De castelo Tem um chatão No final dele Também Mas beleza Eita Que bug Ae galera Finalmente acabamos Esse castelo E agora Começamos a torre Do Bowser Eita Eu só vou mostrar Um pouco dela Pra vocês Na minha opinião É o melhor Nível Isso é um pouco Difícil É a última fase Que tem que ficar Indo em um monte De lugar Mas beleza Mas eu vou ficar Com esse vídeo Por aqui Quem gostou Deixa o like E é nóis galera Falou Porque Tchau, tchau